Cancei de te procurar Você não quis se preocupar e me mandou embora Vai cedo, tempo, 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 vai montando O coração vai melhorar e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Quando incomodava antes dos primeiros dias Vai cedo, tempo, 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 vai montando O coração vai melhorar e vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Quando incomodava antes dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Olhando pra corer Agora eu me curei 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 Eu não sei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais Não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Olhando pra corer Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Olhando pra corer Agora eu me curei 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 Fala, galera! Esse aqui é mais um vídeo da semana Com a música Não vou mais atrás de você Simana e Simara. E mais é safadão. Massa essa música, né? Eu gosto também, essa é boa. De todas ele gosta muito, muito, muito dessa. Dessa. Claro que ele adora as outras, mas ele gosta muito dessa. Essa é mais legal. É porque é mais animadinha, né? Não é porque é mais legal mesmo. Mas a gente tem vontade de sair dançando e... Sentir aqui a música, né? O pessoal que vai no show já sabe como é que é essa bagunça toda. Não dá pra fazer bagunça no vídeo, né gente? Comportadinho, sentadinho, bonitinho. Tem que parecer sério. Nós somos pessoas sérias. Jamais. Então gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá? Se você gostou, clica em gostei, compartilha com a galera. E a enquete... As enquetes estão bombando. E vocês que ainda não participam estão perdendo. Estão perdendo. É tão fácil, gente. É só curtir a nossa fanpage que tá na descrição do vídeo. Entrar lá e participar da enquete. A enquete a gente posta na segunda-feira e quinta-feira tem um vídeo pra vocês. Tá bom? Então... Beijo bem carinhoso. E até a próxima semana. Se bem-se. E até a próxima semana. E aí Obrigado.